Segura, Délio, segura, Délio. Ele soltou, vai! Não dá pra brincar com isso não, cara. Você é louco, Délio. Não, ó, você deve ser um cara muito bom, Pupi. A única coisa que você não sabe fazer na sua vida, sabe o que é? Olhando pra você de cara, a barba. Olha. É. Não, olha isso aí, mano. O cara pensa num cara que não é preocupado com a aparência, é o Pupi. Mas o cara é campeão de adestramento no Brasil, o cara com super referência. Estamos aqui novamente no meu amigo Délio. Hoje é dia de quê? É dia de guia de raças, pastor de Malinois, porque pediram muito essa raça. A gente recentemente fez pro canal da Bauau, o fenômeno de adestramento. E hoje nós vamos aprender mais a respeito desses cães que estão arrebentando, né, negão? Sim. Estão arrebentando. Aliás, igual o Pupi, são cachorros que, desculpa dizer, mas não se preocupa com a aparência. Não é um cachorro bonito. Não é um cachorro bonito. Mas que nem o Pupi, não precisa ser bonito. Precisa ser funcional. Precisa ser funcional. Entendeu? É isso que o cara faz. O cara acorda de manhã e não tem nem espelho na casa dele, porque ele tá pronto, ele quer botar pra trabalhar, entendeu? É isso que tem essa característica. Dessa raça, que tem essa máscara preta, você vê que tem cores, esse aqui é um pouco, eles têm umas cores, é uma cor básica, né? Não tem um fulvo. Fulvo encarvoado. Fulvo encarvoado. Eu adoro a cor fulvo. O que que é? Defina, pupo, fulvo. Fulvo é o baio, né? É o creme, né? Esse é o fulvo, né? Entendi. Quer dizer, é um creme... É um creme... É um creme. 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 É um creme tão famoso agora, aliás, vários filmes estão utilizando. Como é o nome daquele filme que você viu lá? John Wick. John Wick? John Wick 3. Oh, o John Wick não é aquele que é o cara que é o matador? E aí tem o Malinois ali, não assisti ainda, mas se assistiu, diz que é bruto. É bruto. Nós vamos ver esses cachorros trabalharem naquilo que eles são bons. Naquilo que eles foram desenvolvidos para. E, mais uma vez, eu trago a importância da criação de raças. Se você quer um cachorro de companhia, você não quer esse cachorro aqui. Se você é um cara que quer sentar no sofá da sala e tem um cachorrinho no seu colo, bonitinho, adote. 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 Se você quer um cachorro funcional, essa é uma das raças hoje que está arrebentando no mundo inteiro. usado por bombeiros, por policiais, porque é um animal que é muito inteligente, apesar que eu descobri que ele é o número 22 em inteligência. Ele não é o topo, o pastor alemão é mais inteligente que ele. É, pupão. É isso mesmo. Ele está dentro dos cães com mais vontade de trabalhar. Pelo menos no ranking que eu vi, que eles definem esse ranking de inteligência, é assim, tem cinco comandos. Eu vou falar toda a teoria porque eu sou teórico e eles são os práticos. Ele vai me provar que eu estou errado. Porque ele também tem pastor alemão e ele deve saber que esse cachorro, para aquela função, é melhor do que outras raças. Mas em termos de inteligência, pelos quesitos que eles fazem de inteligência, hoje ele está em número 22. Mas assim, é importante a gente considerar que essa inteligência não está levando em consideração cada aptidão da raça. Exatamente, é uma inteligência, é um cálculo globalizado dentro da atividade dele, dentro do que ele se propõe, com certeza ele é o número 1. Então, perfeito. É que assim, esses cálculos são aquelas coisas que obviamente estabeleceram um padrão para comparar todas as raças e parece que do número 1 ao 10, por exemplo, eles fazem, é um cachorro que depois que se ensinou cinco vezes alguma coisa, ele já entendeu, já compreende o que você quer, se você cinco vezes mostrou a ele. Então, e parece que um cachorro que está de 10 a 20 é entre 5 e 15 vezes. Isso pode variar de indivíduo para indivíduo. Perfeitamente, perfeitamente. E dentro de cada raça você tem os caras que são melhores ou mais aptos e para diferentes coisas. Bom, o negócio deles é o seguinte, duas coisas que nós vamos avaliar hoje. Primeiro, questão de característica de proteção, que é o teu cachorro. Outra característica de esporte, que é o que você veio mostrar aqui, certo? E aí? Eu fico até com medo assim, não fico com medo, eu fico quando eu olho para esses cachorros assim, tão comportados e eu sei do que eles são capazes e eu fico com a mão assim, olha, desse jeito e eles prestando atenção na minha mão, entendeu? Assim, olha. Eu falo, será que eu vou voltar para casa com todos os dedos? Hoje é o que nós vamos saber. Aproveita! Meu, vocês pediram tanto esse vídeo, cara, vai ser muito legal. Esse vídeo vai ser um vídeo mais longo, talvez a gente divida em duas partes, porque tem muita coisa interessante e vale a pena. Dá o seu like, é agora que a gente quer o seu like, 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 beleza? Isso ajuda muito. Aliás, vamos fazer desafio? Posso abusar? Porque a gente está cumprindo todas as nossas metas. 120 mil likes e... Olha, olha que momento único, negão. Esse é o literalmente, quando alguém fala para você, caguei e andei para você, é esse. É o que ele acabou de fazer para você, ele cagou e andou. 120 mil likes e eu vou sortear uma vaga no meu curso Biologia Selvagem. Vale? Vale. Eu quero que você faça uma frase sobre criação responsável. A frase mais inteligente ou mais apta vai assistir um curso de graça comigo lá na minha casa. Tá feito? Não, eu vou te arrumar um negócio para a tua barba. Próxima vez. Ó, você tem que usar isso aqui, ó. Ah, Fulminator, né? Você conhece o Fulminator? Claro. É sério? Conhece? Pode passar no cachorro ou não? Pode. Pode passar aí. Não, você não me deu segurança, velho. Pode passar. Não, o cara não deu segurança. Pode passar. Deu segurança. Pode passar. Ele gosta do... Não, é gostou, é que ele não gosta eu fazendo, ele deve gostar de você fazendo. Isso que solta muito pelo esse cachorro, né? Solta. Ó lá, ó lá, dá para ver aqui, ó. Ó, ó, ó. Você vai dar um brinde e coisa nisso. Ó. Você acha que ele merece, ligão? Eu acho que ele merece. É? Faz o seguinte, primeiro você vai ver ele trabalhar e depois você vê se ele merece. Solta bastante pelo. Duas vezes por ano esse cachorro solta bastante pelo. E é um cachorro que vive de cerca de 12 a 14 anos com você. Onde fica Malinas? Onde fica Malinas? Do lado de São Paulo, ali? Fica na Bélgica, pô. Esse é um pastor... Primeira coisa que a gente tem que saber. Esse aqui é um pastor belga. São quatro raças, né? Vamos saber. Quatro raças dentro do mesmo grupo. Quatro raças dentro do mesmo grupo de pastores belgas. Essa é uma delas. E a grande diferença desse cachorro pra qualquer outro, e por isso que é um cachorro... O que você quer, mano? Hoje não é tua pegada. Ah, já sei o que você quer. Aqui, ó. Tó. É pra ele. É pra ele, eu falei. Você quer um? Senta. Viu? Aprendeu? Ficou mal. É que esse cachorro foi desenvolvido sem querer olhar pra essa parte estética. Pastor Malinois, justamente porque é de Malinas, na Bélgica. E os caras lá, essa raça se firmou em 1908, se não me engano, alguma coisa assim. E se firmou em cima da funcionalidade. Os caras falam, meu, pegaram pra um negócio de beleza estética. Isso faz com que esse cachorro seja muito rústico e propenso a muito menos doenças que outros pastores, que os caras estão mais preocupados na parte estética do que realmente na funcionalidade. Bora lá. Bora. Vem. Vem. Perseguição. Tem que enviar o cachorro pra capturar um delinquente. O cachorro, você vai vir de lá da cadeira branca. Sim. O delinquente é que vai vir aqui, ó, fugindo o cachorro e pá, vai saltar. E que Deus ajude ele. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos pra andar. Beleza. Só solta depois que o cara pular, mano. Ele tem que pegar a luva ainda, não vai dar tempo. Eu sei o que tá vazando. Segura dele, segura dele. Ele soltou, vai. Nossa, meu. Em cima na hora, mano, cara. Meu. Meu, foi isso, cara. Foi isso. Foi isso, brother. Foi isso, cara. Não dá pra brincar com isso, não, cara. Porque ele vem no braço solto. Ele não quer saber se tá com luva ou tá sem luva. Isso é louco, cara. Não dá pra brincar. É. Ele sai dali em fuga e vai nessa direção. Ele tá correndo de cabeça baixa. Quando ele se depara com o cachorro que ele assusta, ele volta. É quando eu solto o cachorro. Délio, deixa eu falar uma coisa pra você. A gente já entendeu. Todo mundo aqui entendeu. Isso, só que... Não, todo mundo é louco. Pensa em cara louco. Agora, diz o seguinte. Se você soltar agora, ele vai pra cima. Não, eu interrompo com o comando. A gente não vai testar isso, mas assim... Fala! O bicho não se distrai com nada, né Caioia? Foco! Foco total. Foco total. Então o cara tá em cima do muro, é isso? Exatamente. Um milhante conseguiu saltar o muro e ela vai buscar ele lá em cima. Você tá pronto pra isso? Eu tô pronto pra isso. Eu tô na posição mais confortável. Pega! Quem? Ah! Ah, garota! Que isso! Aí, garota! Ah! Sensacional! Nós vamos emendar então essa história... Calma! Nós vamos emendar essa história agora com a parte de esporte que é uma das características desse animal. Meu, esse cachorro não cansa. O drive dele é absurdo, cara! É absurdo! Hoje, pra um cachorro executar esse tipo de trabalho, macho ou fêmea? Os machos têm mais volume, mais peso, mais pegada, mais impacto. As fêmeas são mais controladas. Né? Então, se você quer um animal que você tenha mais domínio, fêmea. Se você quer um animal com mais força, macho. Tá. Ela reúne as características do macho porque ela é uma super fêmea, né? É uma male grande. Essa é uma menina? Isso. Essa é uma menina, né? Isso. Como é o nome dela? Alfa. Alfa. Senta! Fica! Vai! Muito bem. Alfa! Bora! Vamos! Vamos! Ei! Tem que ter sangue frio, cara. Você não fica com medo, não? Não, assim, porque tudo é treino, né? Descer e manter a postura. Quando a gente vai fazer a proteção, a postura do figurante muda. Porque o cão, ele começa a agir muito pela tua atitude. Isso é uma coisa que eu ia perguntar pra vocês. Vamos! Evolução do ser humano e do animal, do cachorro, que já tem milhares de anos. Os cachorros, eles foram evoluindo de modo a entender o ser humano. Assim como a gente lê o cachorro, né? As expressões do cachorro, orelha, a cauda, o olhar, enfim. O cachorro começou também a entender e ler o ser humano. Isso é verdade? Verdade. As expressões faciais do ser humano? Deixa eu te falar. Dentre todos os animais domésticos, todos, todas as espécies, elas foram domesticadas pelo homem, por interesse do homem. O cavalo pra tração, a abelha, várias situações diferentes onde o interesse era do homem. No caso do cão, o contrário. Tá? Há três milhões de anos atrás, o cão se aproximou do homem por causa do calor da fogueira, por causa do abrigo e por causa das sobras. O cão se alimentava da sobra do homem. O homem, por sua vez, viu nessa aproximação a vantagem, né? Lady Gerson, pô, ele chegou, de que forma ele pode me ajudar? Ele começou a entender que o cão que estava ali nos arredores afugentava os predadores do homem, né? E dessa forma, como o tigre e etc. E dessa forma, ele passou a alimentar o cão pra ter essa proteção. No começo, o homem se alimentava dos adultos, criava os filhotes. E dessa forma, os filhotes foram se tornando domésticos, passaram a auxiliar o homem na caça e na proteção das cavernas. Foi assim que se deu a domesticação do cão. E depois, por fim, no pastoreio, protegeu o próprio... Exato. Não, dentro dessa mesma época, quando foi domesticado o cavalo e que começou a se ter o rebanho, foi descoberta mais uma funcionalidade do cão, que era o pastoreio de ovos. Bom, dentro da característica agora dessa raça, nós vamos passar para a segunda parte, que é o esporte. Meu Deus do céu, sério. Mas assim, esse cachorro é muito rápido. Seria bom se você fizesse uma mordidinha só pra você sentir o tempo. Porque muitos figurantes perderam o time, porque ele é muito rápido. E aí, na hora que você fizer um movimento brusco, ele vai mordendo. ... Eu só lembrando. O que ele foi? O que ele foi que chegou indo para? O que ele foi jusque Tchau.